E aí galera, tudo já com vocês? Hoje aqui no vídeo vamos falar sobre o bazar. Eu coloquei uma enquete lá na comunidade daqui do YouTube perguntando se vocês tinham facilidade de montar um bazar. E eu vi que 83% das pessoas não sabem como organizar um bom bazar. Então hoje aqui no vídeo vou conversar com vocês e explicar um pouco de como eu monto o meu bazar. Já fiz um vídeo aqui no canal já faz um tempinho, porém eu estou fazendo esse outro aqui um pouco mais detalhado para vocês. Para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o like aqui para me entender que vocês estão gostando do conteúdo e também quanto mais like você deixar, mais o YouTube entende. Bom, o conteúdo do Bruno é um conteúdo de relevância, então vou recomendar ele para outras pessoas, ok? Deixei todos os pontos aqui, escrito certinho para mim falar para vocês sem errar nada. Primeira coisa quando eu vou montar um bazar, o que eu preciso? De produtos. Sim, com certeza. Então, montei um bazar, eu tenho que ter produtos com preços bons, produtos com preço bom. Primeiro, eu tenho que saber comprar. Sem ficar atento, igual promoção de espaço digital, promoção de empório quando tem. Ah, empório quando? Todo dia, meia-noite, dá uma olhadinha no empório. Se tiver alguma coisa que você vê, nossa, compensa para comprar, eu vou comprar. Porque igual, o empório é bem aleatório. Hoje muda, amanhã não, depois não, de repente muda. Então, todos os dias, dá uma olhadinha no empório para ver se tem alguma alteração. Dica do produto. Melhor produto, menor preço, entendeu? Porque para um bom bazar, você tem que ter preços competitivos, entendeu? É que o povo vai olhar, de repente, assim, essa caixa de sabonete. Nossa, a caixa de sabonete está do Bruno, está com preço muito bom. Espera aí, eu vou comprar. Está um preço bom, então. Eu vou comprar, eu vou desembolsar o dinheiro que eu tenho. Entendeu? Procure o melhor produto. Analisem os preços. Às vezes, até na própria revista. Aqui, tem uns produtos que possivelmente podem ser produtos de bazar. Aqui, tamar e canela do ciclo 3, você compra 2 pelo preço de 1. Você pode colocar no bazar R$29,90, que já é um valor bem interessante, ou pode colocar a R$25,00, entendeu? O seu lucro aqui vai ser do seu plano de crescimento, entendeu? Vai vendendo a R$25,00, porque cada um vai ser R$24,95. Então, quer dizer, analisem todas as possibilidades. Empório, revista, espaço digital, para você ter melhores produtos para fazer um bazar, entendeu? Bom, se você já tem uns produtos do seu estoque, melhor ainda. Analisar o preço que você vai colocar neles. Sabe a margem que você quer ganhar. Se você ganhar R$20,00, R$30,00, R$40,00. O mínimo para se ganhar quando você vai fazer um bom bazar é os 30%. 30% é o mínimo que você tem que ganhar. Então, veja o preço que você pagou do seu produto e faça o cálculo. Bom, o mínimo que eu quero ganhar dele é 30%, então vou fazer o cálculo de 30%, entendeu? Não coloque uma margem muito grande, porque bazar é para você chamar atenção com o preço competitivo, entendeu? Com o preço competitivo. E outra, bazar, o preço que você trabalha, bom, promoção, promoção, promoção. A promoção que você coloca no bazar não é a mesma promoção que você faz sempre, porque promoção de bazar é para você chamar atenção no cliente, bom, vou fazer um bazar aqui dos meus produtos, então tem que ser preços menores. Então, você tem que saber o valor que você coloca as suas promoções normal para a promoção que você coloca do bazar, entendeu? Relação do preço, fechamos. Divulgação. Como é que eu faço a divulgação do grupo? Porque eu tenho dois grupos no WhatsApp em que eu jogo as promoções somente naquele grupo. É um grupo fechado que apenas eu mando as coisas lá, entendeu? Então, duas semanas antes do bazar, o que eu faço? Eu pego nos grupos de vendas que eu estou, no meu status e lista de transmissão, eu vou mandando o link do grupo e fazendo uma chamada para o bazar que eu vou ter. Dia tal, vai ter uma promoção, produz até com 80% de desconto, mais ou menos assim o texto que eu bolo, entendeu? Cada vez é um texto diferente. Eu vou colocando um jeito bem chamativo para chamar os clientes para entrar no grupo e chegando perto do bazar, você vê, eu falo assim, falta tantos dias, falta tal dia, fiquem atentos. Aí eu já vou colocando as regras do grupo de como funciona. E quais são as regras do grupo, entendeu? Já falei divulgação. Divulgue o link para os seus clientes. Nunca coloquem o cliente. Mande o link para que ele entre de espontânea vontade e para que ele não saia. Depois de você colocar isso aí, é muito chato, entendeu? Então, essa parte da divulgação, tudo certo. E como funcionam as regras do grupo? Eu coloco o mínimo, entrega, o mínimo para mim fazer entrega são R$50,00 em produtos, entendeu? R$50,00. A taxa de entrega, eu cobro taxa de R$3,00. Ah, é errado? Não. Eu cobro taxa de R$3,00 para me entregar os produtos. Independentemente do valor que a pessoa comprar, é R$3,00 a taxa de entrega. Não troco mercadoria. Já digo, já digo, ó, os produtos do bazar não troca, entendeu? Comprou, não tem troca. Em relação à sacola, eu pego as sacolinhas, eu pego a sacolinha do produto, entendeu? Os produtos que couber na sacola, eu coloco aqui, entendeu? Eu vou fazer um montante na sacola, eu não coloco uma sacolinha para cada produto. Se por acaso a pessoa, eu quero uma sacolinha para cada produto, para me dar de presente, eu cobro R$1,00 a mais por sacolinha. O cliente, ah, eu quero sacolinha, é R$1,00 a mais por sacolinha. Eu especifico, os produtos, é um montante na sacolinha. Se por acaso ele der sacolinha para presente, é R$1,00 a mais na sacolinha. Porque eu não vou pegar, exemplo, um produto que o cliente paga R$5,00 colocar numa sacolinha, outro R$5,00, outro R$5,00, outro R$5,00. Porque a sacolinha, a maioria tem o custo que eu compro. Então, eu não faço o cálculo da sacolinha nos produtos. Então, o cliente quer uma sacolinha a mais, eu cobro R$1,00 a mais por ele da sacolinha. Então, essa é a regra que eu coloco, entendeu? Pagamento, como é que funciona? O pagamento nos cálculos que eu faço é no dinheiro, no débito. No crédito, eu faço até duas vezes sem juros. A partir de duas vezes, três, quatro, cinco, seis ou mais, eu cobro uma taxa de acordo com a marca do meu cartão. Aí eu já cobro a taxa do cliente. Falo assim, em duas vezes sem juros e mais de duas vezes tem a taxa do cartão. Eu especifico também que eu não reservo mercadoria se o cliente não pagar. Exemplo, ai, Bruno, reserva três, quatro tentantes para mim que eu vou buscar daqui tanto dia. Não. Eu não dou privilégio para ninguém. A pessoa quer o produto ou ela deposita, transfere, manda o link de pagamento. Ela paga, compra, aí eu seguro a mercadoria ou a mercadoria fica lá. Se quando ela vir buscar tiver, ela compra. Não faço acepção de ninguém. A pessoa quer o produto. Ah, Bruno, guarda para mim que eu vou buscar hoje. Guardei. A pessoa não veio buscar, coloco para venda de novo e se ela não comprar, outra pessoa vem e compra. Igual uma cliente encomendado. Tinha um perfume que eu não lembro qual. Uma cliente pediu. Eu falei assim, ó, eu não posso levar para você. Aí outra cliente pediu. Ela falou assim, não, eu vou ir buscar. A cliente não veio, no outro dia eu mandei mensagem para outro cliente e queria. Ela acabou ficando com o perfume. Entendeu? Então, eu não guardo. A pessoa pediu assim, ó, separa para mim. Vem buscar hoje? Vem. Está separado. Passar de hoje, você não veio? Eu coloco de volta para venda e indiscutível, porque eu não separo a mercadoria para ninguém. Quanto tempo é interessante você montar o seu bazar? Um dia, dois, uma semana? Quanto tempo? Isso depende de você. Entendeu? Eu já fiz bazar de um dia e de dois dias. O meu bazar que eu faço de segunda a sábado, eu achei que compensa mais do que fazer um dia só. Por quê? Se eu fazer um dia só, será muita, mas muita promoção mesmo. Entendeu? Aí é muito ruim mandar tudo de uma vez no grupo. Tem cliente meu que não vê no dia. Tem cliente que vai ver à noite, vai ver depois. Então, o que que eu faço? Eu coloco a promoção ao bazar na semana inteira. Começo na segunda até no sábado. Eu coloco todas as promoções na segunda-feira, de manhã no grupo. E no decorrer da semana, eu procuro alguma coisa aqui e vou colocando promoção no grupo para fermentar o grupo, para o grupo não ficar parado. Por quê? Se ficar o grupo parado, o pessoal vier e não tem nada, eu vou sair. Então, eu coloco as promoções e vou fermentando. Na sexta e no sábado, eu procuro bastante promoção para colocar de novo. Eu procuro bastante promoção e vou jogando de aviso. Promoção amanhã, sábado, hoje, sábado, é o último dia e estamos abertos até tal hora. Então, até tal hora você consegue a promoção. Então, aproveite. Ah, e na sexta e no sábado, eu procuro promoções de produtos que fica bem baratinho. Bem baratinho. Porque aí o cliente, ah, eu não quero alguma coisa cara, procura alguma coisa baratinha. Aí é bem aleatório a coisa. Eu coloco de 5, de 10, de 15, de 12. Procuro produtos para chamar a atenção do cliente nesses dois últimos dias. Porque, para mim, os bazar que eu faço, na segunda e na terça, é bomba. Quarta e quinta é mediano. Sexta e sábado, já bomba de novo. Então, eu procuro fazer assim. Por quê? Nos dois primeiros dias, as ofertas boas, o pessoal vai pegar. Aí, no terça e quarta, normalmente, o pessoal, ah, eu quero isso, quero isso, porque eu não tenho tempo de vir. No sábado, ou perdão, na sexta e no sábado, é em que eu jogo muitas outras promoções boas também, com preço atrativo. Algumas promoções que já tinha, eu jogo de novo também, para o cliente ver que tem aquela promoção. E vou fermentando, vou mandando, mandando. Vou mandando de 4 em 4, de 30 em 30 minutos. Por quê? Para os clientes conseguirem ver pouquinha imagem e não ver muita coisa. No primeiro dia, eu solto tudo de uma vez. Nos últimos dias, eu vou colocar de pouquinho em pouquinho, porque eu tenho mais tempo do que no primeiro dia. Porque no primeiro dia, eu jogo tanto o meu celular como o celular da loja, começa a lotar de mensagem. Por quê? Mesmo eu direcionando tudo para o celular da loja, tem cliente que manda mensagem diretamente no meu celular. Então, eu pego até nos dois celulares e jogo tudo de uma vez. No sábado, no domingo, eu consigo controlar. Por quê? A maioria dos clientes vem até a loja, em vez de pedir para reservar. Os clientes já vêm até a loja e vêm tudo que tem e acabam levando. Então, é assim que eu monto o meu bazar. Lembrando, preço bom, facilidade de pagamento, vamos ver, produto bom, divulgação, e não se esqueça, opa, sacolinha, economia e sacolinha. Economia e sacolinha, porque pelos preços que você coloca, você não pode ficar dando sacolinha assim, porque aí você não vai ter lucro. Porque bazar é para você diminuir o valor, abaixar a margem, ganhar na quantidade vendida e também conquistar novos clientes. Quer conquistar novos clientes? Faça o bazar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu expliquei, mais ou menos não, eu expliquei do modo que eu faço para conseguir novos clientes. Ah, Bruno, eu não sei como que faz grupo. No YouTube aqui tem vários vídeos explicando como é que faz grupo no WhatsApp. Acabar esse vídeo, procura lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, viu? Então, não sei deixar o seu joinha aqui. E se você está assistindo esse vídeo pela Comodidade Natura, não se esqueça, deixa seu like também e deixa o comentário aí do que você acha desse vídeo, ok? Então, beijo para vocês todos. Tchau, tchau e até a próxima.